Era o ponto mais importante da conferência de imprensa desta quarta-feira. Interessava saber se o Esquim Kond, dado o desempenho satisfatório que a Seleção Nacional tem conseguido, continua ou não nos Mambas. Faisal Cidate pegou justamente neste alimento e disse que o sucesso dos Mambas foi projetado pela direção da Federação Moçambicana de Futebol no seu manifesto eleitoral, dando a entender que qualquer outro selecionador que tivesse sido escolhido estava em condições de o conseguir. Nós traçamos os nossos objetivos. Esta direção da Federação, quando foi eleita, traçou os seus objetivos, que é trazer vitórias. Por isso é que nós contratamos o Selecionador Nacional. Conforme sabem, na altura da contratação do Selecionador Nacional, nós tínhamos várias propostas. Augusto Inácio, até falamos com Carlos Queiroz, falamos com várias. Aliás, tínhamos acima de 10, 15 propostas para a gente trazer. Mas sabíamos o interesse off the record do nosso Mr. Chiquinho Kond. Ele queria muito treinar a Seleção, sempre mandava algumas mensagens até para o secretário de Estado. A cidade fala de mau ambiente e situações de desrespeito orquestrados por Chiquinho Kond, enquanto responsável pela Seleção Nacional. Vou vos dizer uma coisa. Eu entro no autocarro, o meu carro protocolar tem que entregar ao Paíto. O Paíto não pode entrar no autocarro. Está proibido pelo Selecionador Nacional entrar no autocarro. Sabiam dessa, não sabiam. Então ficam a saber. O Paíto chorou, chorou, tirou lágrimas perante a minha pessoa. Faz a licidade. Abre porta de saída para as que encontram, caso isto não se sinta alinhando com as normas da FMF. Quem acha que não está bem nesta casa, se acha. Acho que pode mudar de ar, não é? Eu não posso, eu consigo dar aquilo que eu consigo dar. Agora, se não está bem, muda de ar. E porque o mais importante era saber da continuidade ou não. Diz que em Kond, faz a licidade e diz que a direção da FMF ainda vai reunir para saber se renova ou não com o Selecionador Nacional. No momento oportuno, vamos dizer se o Mr. Chiquinho permanece ou não, porque não é somente da decisão do Presidente da Federação. É do Executivo da Federação. O contrato de Chiquinho Kond termina no próximo dia 31 de julho.